Ô, ô, ô Tranquilidade, hein Eu faço esse chão de tatame Depois aqui chego e te tombo E de quebra ainda amassa o seu peito de pombo Olha o moleque, cê é mó mané É quanto mesmo, aqui você gira E ó que nem é cadomblé Tranquilo, eu não vou falar de crença Respeita a sua e a minha Essa que é a recompensa Porque você, meu amigo da dó Cê gosta de trocadilho Troca o MC e manda o melhor Só vai fazer o bagulho aqui fluir Vim pra fazer freestyle, moleque Eu vou destruir De boa, mano, é assim, moleque Cola com nós Cê não gostou, não gesticula, mano Pega e solta a voz Aê, sua rima é muito feia Solta a voz, cê é meu banho, assisti o meu vídeo na aldeia Ae, me manda muito mal, cê vai perder porque cê sabe que isso aqui é normal O peito é de bomba, tranquilo, a rima é branca Mas com você vai ter guerra porque a bomba não é branca Ae, o moleque determina, já chega fazendo a rima e o H.J. extermina Porque meu freestyle é magistral, tem o essência do rap A bomba branca é de do facção central Ae, ninguém não manda nada, olha que sua rima aqui não é treinada Mano, cê não manda bem, é candoblé, a bomba gira e a sua mente também Ae, rapa, ae, vamos fazer a votação, ae, rapa Quem gostou das imãs, ae, do Mano H.J. E ae, rapa, ae, a votação, ae, barulho pras imãs do Mano H.J. Boa, o Mano H.J. extermina do Lisboa Boa, o Mano H.J. extermina, Lisboa começa o segundo round Eu quero ver, eu quero ver Boa, o Mano H.J. extermina Demorou É um idiota que veio de Mogi Pra ganhar batalha, cê vai ter que mugir Aê, entende a diferença Na sua exceção que está lindica Porque ele já compensa Aê, minha rima aqui é a diferença Cê sabe que sua rima aqui não é propensa Mano, eu vou bater em você Mostrar que cê é freestyle e aqui eu não vou me esquecer Quer ganhar de mim? Come feijão, não dá dó Só que você é o HJ, homem de ló Aê, entende que é meu passo Eu vou seguir fazendo freestyle, amigo, aqui é no compasso Aqui é no compasso, a diferença é que eu não me irrito Eu ganho a batalha com rimo, idiota só com grito Aê, aê, tranquilo Aê Aê, HJ, homem de ló É sem bola Giló é com G Burro, volta pra escola Eu tô tranquilo e forte pá Infelizmente, amigo, cê não vai me enfrentar A sua rima é ruim, ela é fraca Eu que vou mugir, mas na roda tem que ter postura de vaca Esse aqui é a parada No caso eu, boi, 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 não entra Cabeça enfeitada Aê, cês entendem o trocadilho E pra fazer hip-hop e aqui eu engatilho Sabe por quê? O meu cérebro caminha Não vou olhar a sua batalha No corre eu fiz a minha Essa aqui é a rima Pra que eu vou perder tempo se eu tô passando por cima? Aê, cês entendem o trocadilho Terceiro, terceiro, terceiro É isso aí, rapa, terceiro round, aê, mano O cara falou que não curte seu vídeo Bate volta, aê, vamos passar energia pros manas, aê, ó Aê, tem que eu ver sangue na batalha, grita SROGUE! 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 Postura de vaca, só rima num cara Que é esbanjada Você é MC, não, cê é uma puta que fica lá na vaquejada Aí você não manda bem, sua rima não caminha Vira economista e pra sua rima faz uma vaquinha Uma vaquinha, mano, é sem deslize, não faço economia nem flipada Cê não é Brasil, mas anda em crise Cuidado com o que cê diz, lispô, não tem rima boa, vai virar uma forte lisp Eu tava em crise, isso é surreal Só que depois eu venci, só um plano real Tudo bem, eu xingo descalço, é um plano real pra matar esses MC falsos Essa daí não dá, você não conseguiu, não foi Você é o real, mas não na vida, não é BBB, reality show Tá tranquilo, mano? Aqui não é programa E respeito com as mulheres com garota de programa Tudo bem, não tem emenda É hoje que eu mando um animal lá pra fazenda É rima que o moleque não se insulta Eu respeito as mulheres, mas eu respeito essa conduta É os animais sim, moleque, vou te meter o coice Eu tô me fazendo vir o fazendeiro e nessa cove eu meto a foice É isso o medo, eu não sou ruim Sou animal, mas o fazendeiro hoje que come capim Você vai me meter a foice e assim você não colabora Você era bom, o seu talento foi-se embora Ae, a lua que você não detalha Falou de capim porque você cabina na batalha Eu cabino na batalha O moleque é arte, foi-se embora e tá além do nível Eu já tá lá em Marte Ae, tá tranquilo, faça o suco meu plano E Marte porque eu não posso ser, eu sou tipo um marciano E ae, rapa, vamos fazer barulho pra batalha dos moros Ae, caralho Ae, barulho pra quem gostou na cima do Lisboa Barulho pra quem gostou na Gajota Isso aí, o Gajota levou, hein